Vamos lá, gente. Olha, a Justiça Eleitoral, gente, tem um aviso importante, né? A Justiça Eleitoral informa que, em face da determinação contida no provimento número 2, TRE Maranhão, ainda considerando o fechamento do cadastro eleitoral, os cartórios permanecerão abertos em regime de plantão. Isso no período de 29 de 4 a 8 de 5 deste ano, nos seguintes horários. De 29 a 3 de maio vai funcionar das 8 da manhã até as 19 horas. No dia 4 de maio, que vai ser sábado, vai funcionar das 8 horas até o meio-dia. E nos dias 6, 7 e 8 de maio vai funcionar das 8 da manhã até as 19 horas. A distribuição de senhas será de acordo com a capacidade de atendimento da unidade. As senhas deverão ser entregues à medida que as eleitoras ou os eleitores forem chegando à fila, tá bom? Para ser atendido, leve originar de documento oficial com foto e de comprovante de residência. O TRE informa ainda que todos os seus serviços estão disponíveis online também, pelo endereço eletrônico, pelo site www.tre-maranhão.jus.br, tá certo? Você vai lá na opção autoatendimento ao eleitor. Exército de coleta de dados biométricos informa, por fim, que os cidadãos eleitorais, as certidões, perdão, as certidões eleitorais diversas podem ser obtidas no endereço eletrônico também, www.tse.jus.br, tá certo? Você que está acompanhando o Balanço Geral, você que está ligadinho com a gente, estamos neste ano aí de eleição, ano de eleição, então você que tem aí alguma pendência no seu título, procure agora mesmo o cartório mais perto de você e faça aí a sua atualização.